São 13 horas mais 23 minutos e já estamos de volta com o Tempo Quente. Já trazendo informações sobre uma operação realizada pela Polícia Militar ontem aqui em Londrina. A Operação Londrina Mais saiu aqui do calçadão em frente ao Banco do Brasil com cerca de 60 policiais militares. A principal intenção é coibir os assaltos a residências. A Operação Londrina Mais, essa nova etapa dela, visa com o objetivo aí prevenir e atuar em situações de crime contra o patrimônio. Então esse é o objetivo principal dela. Agora o outro patrimônio que o senhor se refere pode ser também quanto aos assaltos e residências que tem aumentado nos últimos dias, né? Sim, uma dessas ações aí é prevenir e atuar nesse tipo de caso. Também contra outros crimes em geral que afetem o patrimônio. Tem policiais específicos para esta operação, mas não quer dizer que outros policiais continuam fazendo a mesma roda normal, né, Tenente? Os bairros na leste, o leste e sul? Sim, com certeza. Ainda temos o apoio da equipe da RP, né, que é a Rádio Patrulha, que já continuam fazendo o mesmo trabalho bem feito que já tem feito. Todavia, esse reforço aí que é feito por algumas equipes especializadas e o pessoal de reforço. A orientação é abordar pessoas suspeitas, carros suspeitos, parados em frente às residências, enfim, estabelecimentos comerciais. Isso, esse tipo de situações, essas ações policiais específicas e com enfoque aí de tentar chegar nos autores desses determinados crimes aí e prevenir também. Aí, é o que a gente cobra sempre, sempre, porque, aliás, vinha cobrando muito esse tipo de operação na cidade de Londrina, né? E depois que a gente cobrou, algumas operações estão sendo feitas diariamente aqui na cidade de Londrina e isso é muito importante. É muito importante que o bandido vai pensar duas vezes antes do cometimento de um crime. Pode ter certeza que eu estou te falando.